de sede de fevereiro de 2018, vereador César Porto. Indicação de número 066-2018, ao excelentíssimo senhor prefeito doutor Mário Alexandre, solicita providência junto à Secretaria de Serviço Urbano, no sentido de autorizar o setor competente a efetuar serviço de capinagem dos meios fio e limpeza geral da CEPLUS, compreendendo o trevo da rodovia Ilhéus-Olevença até o cruzamento da barreira, com sentido ao Nossa Senhora da Vitória. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, 27 de fevereiro de 2018, vereador César Porto. Não tem isso aqui da educação. Isso aqui, você lê, isso aqui, lê aqui e tal. Aí, nos próximos sonhos, você só lê que é caixa escolar, programa tal, convênio para a CEPL, entendeu? O primeiro é que você só lê isso aqui. Ministério da Fazenda, comunicado. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, de acordo com a legislação vigente, informamos liberações de recurso financeiro destinado à garantia e execução de programas de Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, conforme abaixo descrito. Poder Estrutural 001, data da emissão 13 de 2017, valor de R$ 12.500,00. Entrada na caixa escolar da Escola Nucleada de Aritaguá 1. Valor de número 9.240, de 27 de 12 de 2017, e de 27 de 12 de 2017, R$ 3.960,00. Entrada na Escola Grupo Escolar do Brasílio. Valor de número 2.360, de 13 de 12 de 2017, e de 13 de 12 de 2017, R$ 3.360,00. Entrada na Escola Nucleada de Pimenteira. Valor de R$ 6.000,00, entrada 27 de 12 de 2017, R$ 14.000,00, entrada 27 de 12 de 2017, Entrada na Escola Moisés Boana. Valor de R$ 5.180,00. R$ 6.000,00, de 12 de 2017, entrada na Escola Odete Salma. Esse edital... Esse edital é todo? Esse edital... Esse edital é de quem? É o mesmo. Aí, não, você lê só... Basta ler o primeiro aqui. Errata do edital de número 01, 2018, do município de Leos, Bahia, disponibilizando no Diário Oficial Eletrônico, em 20 de fevereiro de 2018, edição 036, ano 3, caderno 1. Edital 01, 2018, audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2017. O prefeito municipal de Leos, Estado da Bahia, no uso das atribuições que eles são conferidas pela lei orgânica deste município, vem, através do presente edital, convidar os segmentos da sociedade organizada, através de seus representantes legais, os cidadãos em geral, em conformidade com o estabelecido no inciso 4 do artigo 9º da Lei Complementar, de número 101, de 4 de maio de 2000, para participarem da audiência pública, em conjunto com a Comissão Técnica de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos do Poder Legislativo Municipal, a realizar-se no próximo dia 28 de fevereiro de 2018, quarta-feira, com início às 14 horas, no auditório da Câmara Municipal de Leos, localizado na Praça J. J. Seabra, centro, nesta cidade, tendo como finalidade a demonstração e avaliação das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre do exercício do ano de 2017, pelo Executivo Municipal. Cabinete do Prefeito Municipal de Leos, 20 de fevereiro de 2018. Presidente do Prefeito Mário Alexandre Correia. Senhores vereadores, Instituto Nosso Ilhéu, Excelentíssimo Senhor Lucas Paiva, Presidente da Câmara Municipal de Leos, Excelentíssimo Senhor Presidente, com particular e especial apreço, é que nós que nos dirigimos, a Vossa Excelência, para atender a pedido dos moradores do loteamento Jardim Atlântico I, com flucos nos incisos 23 do artigo 5º da Constituição Federal, do inciso 2, do parágrafo 3 e do artigo 216, todos da Constituição Federal, com base também na Lei de nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, requerer informação acerca do que se propõe fazer na área verde que foi devastada pela Prefeitura Municipal de Leos, no meio de dezembro de 2017, localizado na praça entre as ruas G, H e I. Requerer também saber quais foram os atos administrativos que autorizaram a prática do feito, por meio de intervenção deste órgão legislativo, que espera cumprir sua função fiscalizadora do Poder Executivo. O Instituto Nosso Ilhéu, Organização da Sociedade Civil, qualificado como OSCIP, tem como missão fortalecer a cidadania, a democracia participativa e empreendedorismo, tendo por base a sustentabilidade e o monitoramento social e, para tanto, atua em três eixos, educação, cidadania, monitoramento social, impacto em políticas públicas, pois a ampla transparência é fator determinante da democracia, visto que o cidadão somente pode participar da administração pública da cidade no momento em que ele está ciente do que está acontecendo, na certeza de que estaremos inaugurando um tempo em que o povo do nosso município almejam restabelecer a credibilidade nos seus representantes eleitos para, em seu nome, exercer o poder. Acreditamos que este ofício será atendido. Agradecemos atenciosamente Maria Socorro Ferreira de Mendonça, diretora-presidente do Instituto Nossa Ilhéus. Senhor presidente, Senhor presidente, num primeiro momento, eu até que defendi a ida do fórum para aquela área que é lá no Jardim Atlântico, onde eu moro. Depois, eu fui pegar, me inteirar do loteamento que ali foi lançado e aquilo no Código de Postura do Município reza até nove metros de altura e a proposta do fórum é uma proposta para ir para 15 metros de altura. Então, diante de 15 metros de altura, diante disso aí, e até porque aquilo ali é uma área institucional, aquele fórum não vai sair ali, entendeu como é? A gente vai tomar as medidas cabíveis que se fizerem necessárias para impedir que se ultrapasse a altura para que se propõe o fórum. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Vereador, ainda vai ser dado início a tramitação e terá os momentos para a gente fazer também esse debate. Ok. Nós temos aqui... Senhores vereadores, eu gostaria só de pedir atenção de vossas excelências. Enquanto obrigação, é a comissão de finança, mas todos que tiverem uma disponibilidade de horário, ficarem atentos que no dia 28 de fevereiro, que é amanhã, amanhã, às 14 horas, aqui no auditório da Câmara, irá acontecer a demonstração e avaliação das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2017. E nós vimos que, nas demonstrações anteriores, foi importante, interessante, a gente tirar uma série de dúvidas, fazer alguns questionamentos, para cada dia a gente entender melhor esta movimentação financeira e estrutural da administração pública. Então, amanhã, quarta-feira, aqui, às 14 horas, esta avaliação. E só lembrando, vereador, soldado escuta, Gerbison, e eu não me lembro agora aqui, quem mais? E Ivo. Ivo, não. É Vilásio, Nino Valverde, que são os membros da comissão de finança. Precisam estar aqui para dar legitimidade, para dar legitimidade ao ato. Senhores, tem um requerimento 006, votado já nesta casa, para que conceda o tempo de 15 minutos ao senhor Hamilton Santana para explanar sobre a situação do barriguapio. O senhor Hamilton se encontra? Senhor Hamilton, por gentileza, o senhor pode se aproximar. Eu vou pedir aqui a ajuda do pessoal técnico, o senhor Hamilton é um cadeirante, para que facilite aqui o uso do microfone pelo senhor Hamilton. Obrigado. Obrigado. Quem é que vai tomar? Amilto. Está a porta ali? Está. Senhor Hamilton, o senhor terá o tempo de até 15 minutos. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu me chamo Anilto Santana Adame, sou morador da rua São Miguel, número 122.